Música Olá, eu sou o Barber Souza, há 15 anos que eu estou aí nas noites fazendo os drinks E uma das coisas que mais eu adoro fazer são as caipirinhas Como se faz uma boa caipirinha? Começa pelo copo, eu acho fundamental Quanto mais alto, melhor a sua caipirinha, vai ficar melhor Música Aqui você pega o limão, corta as duas partes laterais, né? Vamos abrir o limão em duas bandas Na sequência vamos tirar aqui essa parte central do limão Essa aqui tua caipirinha vai ficar perfeita Porque esse central do limão vai dar um amargo na tua caipirinha Música Se você não tiver o limão taiti, você pode substituir o limão rosa Que é muito conhecido, faz uma caipirinha impecável Aqui você acrescenta o limão Na sequência, duas colheres de açúcar Lembrando, duas colheres de sobremesa Não aquela de sopa, né? Vamos fugir um pouco hoje do tradicional Limão, cachaça e açúcar Eu vou colocar hoje, sabe o que? Você não tem ideia Gengibre Pessoal fala, poxa, gengibre na caipirinha fica legal? Lógico que fica Música Não precisa tanta força, olha Olha só, não precisa colocar força Muito carinho, muito carinho Quanto mais gelo você colocar na tua caipirinha A caipirinha fica melhor Na sequência vamos acrescentar a cachaça Olha só Sempre mexer a sua caipirinha Pegando desse lado de baixo, ó Sim, que maravilha de caipirinha Olha só Música Saúde Música Eu vou usar maracujá com alecrim e vodka Pegamos o maracujá Cortando no meio Se o maracujá for muito pequenininho Você coloca o maracujá inteiro Se não Se for igual a esse aqui Um maracujá bem graúdo Vamos A metade de um maracujá Música Na sequência colocar O gelo Aqui vai caber aqui Umas oito pedras de gelo Música Eu recomendo a vodka Para uma fruta, ou seja Morango, kiwi, maracujá, abacaxi Música Vamos acrescentar o alecrim Pode pegar o alecrim Fazer assim, ó Ele vai soltar Música Viva Caipirinha do maracujá Música Corta tudo Música 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 Música